Hoje a gente vai tá testando a combinação de habilidade do Free Fire mais perfeita pra você caçar os inimigos e fazer muita kill e fazer já vagabundo chorar início de partida que o bicho já tomou na cabecinha lindo, mano. Eu acho que vão roubar minha kill, galera. Tá, ele caiu aqui, já vou dar aquela roubadeira de kill. E rapaziada, essa combinação aqui é literalmente perfeita, ela é a prova de gente camperando, meu amigo. Então se você tá cansado de ter gente camperando na sua partida, esse combo de habilidades é perfeito pra você. Olha o mapinha ali, a quantidade de gente que tem por aqui que eu consigo... Puxa o bichinho, a cabecinha. Vai, a cabecinha da rodela frenética, taquizolim. É o taquizolim, o abcinho, o russador. Ele é o russador da equipe zen, russador zen, russador zen. Valeu, meu parça. E galera, vamos começar falando das habilidades. A primeira habilidade que eu tô utilizando nesse combo é a habilidade da Evelyn. Calma aí que tem gente ali na frente, deixa eu dar uma... O abcinho, vai tomando a cabecinha, gostoso zen. Cadê o amiguinho? Deixa eu finalizar o cara que os caras roubam muita kill, mané. No solo versus squad os caras roubam a kill violenta, mané. Mas a primeira habilidade desse combo aqui é a habilidade da Evelyn. Inclusive, a última vez que eu trouxe um videozão com essa combinação de habilidade foi no ano passado. Então eu resolvi gravar um novo pra poder atualizar ele. Até porque já teve diversas mudanças nos personagens. E já vou fazer o garotão perder porque ele já tomou na cabecinha. Ele já tomou, já aproveita e rouba uma kill aqui. Já pega pra cá de novo mais uma, assim, porque eu usei início de partida. Caí na pica aqui. É uma treta, mané. Caiu aqui na pica, já era. Eita, meu parceiro, o bicho veio ruxando seco. Esse veio desesperado pra ruxar. Era o último sobrevivente do squad, o bicho tava enlouquecido. Mas a habilidade da Evelyn, pra quem ainda não percebeu, ela é basicamente como se fosse o radar. É uma habilidade ativa que quando você ativa, ela marca todos os oponentes que estão em volta de você. E a marcação dela dura 10 segundos. Então é tempo mais do que suficiente pra você encontrar todo mundo que tá em volta de você. Então ela é ótima pra você pegar aqueles caras que tão camperando, que tão escondido. E pra você também não ser pego desprevenido. Toda hora aqui, eu ativo. O bom é que o tempo de recarga dela é 45 segundos. Então carrega muito rápido. Já ativo de novo, ó, parece que não tem ninguém próximo. Então tamo tranquilinho, a gente não precisa se preocupar com alguém camperando escondido agachado aqui pra pegar a gente na cobardia. A única maneira de você bloquear essa habilidade é com aquele radinho que você pega no drop. Aquele radinho bloqueia essa habilidade aqui, galera. Então, se você não quiser ser encontrado pela Evelyn, é só utilizar aquele radinho que você pega no dropzão. Meu parceiro, se você não conseguir no mínimo mais 10 kills com essa combinação de habilidades, é melhor você desistir e jogar dominó. Porque essa habilidade aqui é literalmente perfeita pra você acabar com a alegria dos caras na partida. A segunda habilidade que a gente tá combinando aqui nesse... Calma lá que eu ouvi barulho, o bicho vindo seco tomando a perninha. Já quebrei as pernas, o bicho vai voltar de muleta pra casa. Mano, o bicho tava vindo a covardia aqui, mané. A segunda habilidade que a gente tá utilizando a habilidade do Otto. Pra você que nunca viu o Otto no 1, não sabe como essa habilidade funciona. Já ativo aqui de novo, só pra mostrar se não tem ninguém em volta. Não tá mostrando ninguém, show de bola. A habilidade do Otto funciona da seguinte maneira. Já pensou em assistir seus animes, séries e filmes favoritos, ou até mesmo aquele jogo do seu time do coração? A UNI TV é um aplicativo em que você pode assistir tudo isso, sem falar que ele possui mais de 280 mil conteúdos diferentes. E você ainda pode encontrar diversos animes, como Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan, tudo isso e muito mais você só encontra na UNI TV. A UNI TV é um aplicativo que eu uso e recomendo e tenho certeza que você vai gostar muito. Esse é agora o primeiro link na descrição do vídeo. Disponível para seu smartphone, sua TV Box com Android e também sua Smart TV. Link na descrição. Toda vez que você derrubar um inimigo ou fizer uma kill, vai marcar as pessoas que estão em volta dele. As pessoas vão ficar com aquele marcadorzinho da Moco em cima delas pra mostrar a localização pra você. E essas pessoas vão ficar 25% mais devagar. Então elas vão ficar mais lentas, o que é ótimo porque em diversas vezes você tá no meio de uma trocação e do nada surge um Zé Costinha. Com essa habilidade da Otto, isso não vai acontecer, porque o inimigo vai ser marcado e ele vai ficar mais lento. Então além de você saber a localização do Zé Costinha, ele vai ficar devagarzinho, o que é ótimo pra gente. A próxima habilidade que eu tô utilizando aqui é a habilidade da Moco, que é a habilidade de marcação mais top que existe. E também com maior tempo de duração. Você só precisa acertar um tiro no inimigo. Acertou um tiro no inimigo. Opa! Opa! Vai tomar! Tomou na cabecinha. Ele ficou desnorteado. Tomou na cabecinha. É a Jubiléia, Jubiléia safada. Jubiléia tá tentando fugir, Jubiléia. Já tomou de novo na jaca, valeu? Tamo junto. A habilidade da Moco é a habilidade de marcação mais poderosa que existe, porque você consegue marcar o inimigo por muito tempo. Então ela é perfeita. E a última habilidade que eu tô combando aqui é a habilidade do Antônio, pra gente poder ter essa barrinha de escudo aqui, que Antônio é um meta do jogo que tá todo mundo usando. E simplesmente é uma habilidade extremamente útil. Porque essa barrinha de escudo te dá uma ajuda gigantesca, porque evita que você seja eliminado com esse escape mentiroso. Mas aí vai ter alguém nos comentários que pode falar, mas também tem a outra habilidade lá, que é aquela habilidade do Shiro, do Cobra. Que marca o inimigo que atira em você pelas costas. Tem. Eu não recomendo que você use. Você use por sua conta é risco. Porque essa é uma habilidade que literalmente você precisa esperar o inimigo. Olha, Biu, sim. Vai tomar em delícia demais. A cabeça saiu voando. A habilidade do Shiro, do Cobra, né? Você precisa que o inimigo atire em você. Meu amigo, você é maluco de deixar o inimigo atirar em você? Quantas vezes você tá de boa lá e do nada um Zé Cortinha te acerta um único tiro mentiroso? Então não tem como deixar... Opa! Olha o bichinho tentando ruxar. Valendo, meu parceiro. Tamo junto. Vai roubar minha kill, não? O maluco tentando ruxar seco no gelo ali. O Shiro, ele só vai funcionar. O Shiro é como se fosse um Amoco. Da Shopee, do AliExpress, do Paraguai, da China. É basicamente Amoco, só que é ao contrário. Você tem que esperar. Amoco, você faz o quê? Mano, os caras tão ruxando seco pra tentar roubar minha kill, mané. Amoco, você atira no inimigo pra marcar ele. O Shiro é ao contrário. O inimigo tem que atirar em você pra poder ser marcado. Eu não sou nem maluco. Olha o garotão ali. Vai tomando rajadela. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Reviu o amigo, mas caiu, né, filhão? Eu não sou nem maluco de deixar um inimigo atirar em mim. Eu não sou maluco de perder assim de bobeira, não, meu amigo. Então, o Shiro você usa por sua conta e risco. Eu não recomendo de maneira alguma. Porque, normalmente, o inimigo faz o quê? Ele te dá um tiro mentiroso e te elimina. Então não dá nem tempo da habilidade ser ativada. Essa combinação aqui é perfeita. Eu não recomendo de maneira alguma que você use o Shiro. Porque se você usar, você vai estar na desvantagem. Você vai perder. Então, vamos avançar pra cá. Já tamo... Mano, a gente está brincante na partida. Já tamo com 11 kills. Não tinha nem prestado atenção. Tô falando com vocês aqui. Tô distraído. Dada a explicação do Shiro, antes que alguém pergunte nos comentários. Vamos avançar pra cá. Porque alguém abriu o cofre ali de cima. E vai ter mais gente pra cá, meu parceiro. A treta vai comer nervosa. Galera, já vai comentando aí o que vocês estão achando dessa combinação de habilidades. Pra eu poder saber a opinião de vocês. Pra eu poder interagir. Comenta aí se você já tem esses personagens. Como esses são alguns personagens que a galera não usa muito. Eu acho que algumas pessoas não vão ter, né? Mas ó, tem um garotão ali. Mas é só você juntar moedinha e comprar eles por gold lá na lojinha. Então, é habilidade que vale muito a pena. Como eu falei lá no início do vídeo. A última vez que eu trouxe um vídeo jogando com essas habilidades. Foi ano passado. Faz muito tempo mesmo. Eu nem lembrava que essas habilidades estavam tão boas assim, galera. Mas eu marquei. Tem duas pessoas ali atrás naquela casa. O que eu vou fazer? Vou rotacionar e pegar os caras lá por cima. Porque aqui é um péssimo local pra me trocar tiro com os caras. Eles estão muito mais na vantagem do que eu. Porque eles tem high ground da casa. Eu não tenho, né? Então, eu vou avançar pra cá. E daqui a gente... Opa! Opa! Tá trocando tiro com alguém. Deixa eu pegar o posicionamento dessa pedra aqui, galera. Quanto melhor o high ground pra gente, mais fácil é de trocar tiro. Só tô dando uma volta pra cá porque eu não quero tomar Zé Coxinha, né? Só pra olhar se não tem Zé Coxinha por aqui. Tá, galera. Tem dois caras na casa e tem gente chegando ali pra ruxar. Então, a treta tá formada, meu parceiro. A chinela vai cantar ali no cantinho. No meio do copo. Já vou tacar um dronezão pra cá. Só pra poder dar uma olhada. Minha habilidade já tá quase carregando. Porque o de bola carregou. Já tá aqui um dronezão. E, galera. Além dessa habilidade aqui te ajudar no meio da trocação. Essa habilidade da Evelyn também você pode utilizar de diversas maneiras. Por exemplo. Você tá chegando de veículo numa cidade. Você não sabe se tem alguém lá. Você aproveita e ativa a habilidade da Evelyn no meio da cidade. Se tiver alguém campeando, você tem a localização do cara. Então, você pode utilizar a habilidade da Evelyn de diversas maneiras pra poder encontrar os inimigos. Desde você no meio da trocação pegar a localização dos caras. Até você encontrar os caras que tão campeando na cidade. Então, ela é muito boa. Só faltam oito pessoas. Mano, os caras daqui. Será que os caras da casa venceram os malucos que estavam aqui ruxando, mané? Só pode ser, né? Porque sumiram. Opa. Olha o bichinho campeão dentro do cofre. O bichinho campeão dentro do cofre. Ele tá esperando. Jubileu tá esperando o Cleitinho chegar. Jubileu falou. Vou, Cleitinho, Cleitinho. Vou te esperar aqui, Cleitinho. Eu não tô com confiança, não. Cleitinho chegou só pra mim dar kill. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Falta a Jubileu da outra cinco. Jubileu da outra cinco sobreviveu milagrosamente por causa da panela. Mas agora, ó. A Moco quem marcou já era, meu parceiro. A Moco te marcou. Já era. A Moco é X9, filhão. A Moco é maior X9 do Free Fire. Ela te marca. Já era. Tá. Ele tá ali. Ele tá atrás do Zolim. Pena que eu não tô com habilidade de atravessar. Mano, já pensou se desse pra usar duas habilidades ativas ao mesmo tempo? Seria uma loucura. Usar duas habilidades ativas ao mesmo tempo seria loucura, moleque. Calma lá. Tem alguém ali? Óbvio que esse bichinho tomou e já ficou desnoteado. Tacou o Zolim. Tacou o Zolim errado. Ele tacou o Zolim errado. Valeu, meu filho. Tamo junto. 14 kills. Quase top 5zão. Tem um garotão que entrou nessa casa aqui. E na minha esquerda talvez tenha mais alguém. Porque aquele cara caiu, né? O que eu vou fazer? Vou voltar pro meu carro e me rotacionar. Porque aqui eu tô numa posição meio perigosa. Porque pode aparecer gente a qualquer momento e eu não quero isso. Então vou avançar pra cá. E aproveita, ó. Já vai deixando aquele likezão. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita. Dá mais uma conferida aí no canal que você vai gostar demais do conteúdo. Acabou esse vídeo aqui. Dá uma maratonada nos outros vídeos do canal que você vai gostar demais. Deixa eu vir pra cá pra poder pegar só meu lançador. Porque o meu objetivo vai ser subir em cima daquele casarão que tá ali. Oxi! Mano, do nada o maluco aleatório. Que isso, filhão? Como é que esse maluco não foi atropelado? Cara, eu fico impressionado com a falta de física no jogo, mané. Mano, o cara raspou a cabeça. O cara ficou parecendo um palhaço. Que perdeu metade do cabelo debaixo do carro. Mano, o cara raspando a cabeça do cara, mano. O cara não foi atropelado. Como é que pode uma falta de física dessa? Não era pra ter sobrado nem cabeça. Era pro cara ter tomado um capa de carro. Porque vocês viram aquilo ali? O cara devia ter tomado um capa de carro, mané. Não faz sentido. Cadê a física do jogo? Tá, vamos avançar pra cá. Eu vou usar meu lançador. Eu vou cair em cima daquele casarão ali, daquela mansão. E de lá a gente controla a situação, né? Porque a gente ali de cima vai ver todo mundo. Moleque, a gente tá com 15 kills. Eu não tinha nem prestado atenção. Oxi, oxi, o cara caindo ali aposentou. O cara caindo ali aposentou. Ah não, filhão. Vai cair só pra me dar kill, filhão. Vai tomando o rasa dela, valeu, meu parceiro. Esse aí foi destroçado. Taca o gelinho pra cá. Agora a gente vem com o gelinho. Sobe aqui em cima de observatório. Porque daqui de Cloth Tower, meu parceiro, a gente vai bagaçar geral. Pra cá tinha gente. E agora é só pegar... Opa, tá ali. Deixa eu ver minha habilidade. Já mostrou a localização. Tá literalmente ali. Aqui no casarão de pica não tem ninguém. Então agora é só... Ó, vixi, foi tentar correr, meu parceiro. Já era. Correu de volta pro lobby. Tá, galera? 17. Que, moleque, que partida delícia demais é essa? Mano, essa habilidade aqui tá insana. Literalmente essa habilidade aqui tá nervosa. Moleque, essa aqui tá frenética. Não aproveita, comenta aí o que vocês estão achando dessa gameplayzinha. Com essa combinação de habilidades pra gente poder interagir com vocês. Vou te comentar também qualquer coisa. Só pra gente poder... Oxi, o Jujo crashou, mané. Mano, a gameplay tá muito grossa. O servidor não aguentou. Tá, galera? Eu tive que fechar o jogo e abrir de novo, mané. O jogo não aguentou o grosso do Galahead. A Garena pediu a Rego, mané. Tá, vamos avançar pra cá. E já vamos pra próxima partidinha. Oxi, mané. Bauzinho e luxo. Só tinha uma granada pra nós. Pô, aí é complicado, né? Aí é complication nossa vida. Pega um mochilão 2 pra gente aqui. Vou avançar pra cá. O loot daqui não tá muito bom. Vou avançar ali pra frente pra gente poder pegar um lootzinho. Já peguei um lootzinho mais ou menos. Então já dá pra começar a brincadeira, né? Já tem uma arma de longa distância. O que interessa pra mim sempre é a arma de longa distância. Eu não uso arma de curta distância mesmo. Então eu peguei uma arma de longa distância. Eu já posso começar a brincadeira. E olha ali, ó. Vai tomar numa arrasatela. Ele pegou com a vezão. A gente vem aqui, ó. Meu filho, tu acha mesmo que vai se esconder de mim, malandrade. Ó, marcou o amigo ali, você tá vendo? O Jota marcou o amigo do cara. Ele ficou lento e marca... Pô, mano. Mano, essa combinação de habilidades é perfeita demais, cara. Não tem condição, não. Tá de íris. Vai cair a qualquer momento. É só ficar parado aqui que ele vai perder. Perdeu. Tamo junto, meu parça. Valeu. Levei doisinho aqui. Tô ouvindo barulho. Tem mais... Opa. Oxi, crosta o palhaço ali. Vou dar uma rajadela. Ó, Bart Simpson fugindo desesperadamente. Bart Simpson. Falta crosta o palhaço. Só crosta o palhaço ali. Crosta o palhaço. Tá, vou ter que descer daqui que minha munição acabou, né, galera? Então acabou minha alegria. Acabou minha fé. Não tem mais munição. Opa. Deixa eu pegar aqui. Tô de bola. Troca de arma. Só desci dali porque eu não tinha mais munição, né? Então não tinha como continuar atirando os caras. Aguenta o coração. Peguei Bart Simpson. Ele tá muito meado. Tá muito meado. Aguenta o coração. Já tive a habilidade. Crosta o palhaço e Bart Simpson estão... Ó, Crost. Crosta o palhaço ruchador. Crosta o palhaço ruchador. Ó, Crosta o palhaço. Isso, Crosta o palhaço. Volta, Crosta o palhaço. Ó, meu filho, não é possível, não. O bicho tá... Crosta o palhaço da... Ah, não, mano. Agora eu vou fazer tu chorar, Crost. Tá mesmo achando que vai fugir de mim. Rapaz, tu não foge não, meu filho. Cadê o bichinho? Cadê? Vem que eu tô com o grosso... O teu nome. O grosso tava com o teu nome. O bicho caiu de quatro. Já era, galera. Faltou só Bart Simpson que tá lá na usina do... Na usina do... Em observatório. Já peguei meu P-40 aqui. Melhor do que... Como ela tem mais munição, vai ser mais eficiente pra gente, né? Não vamos avançar pra cá. Nosso loot não tá dos melhores, mas fazer o quê, né? Vamos ter que usar isso aqui mesmo. Já chega aqui, ó. Como eu falei pra vocês naquela hora, eu chego numa cidade e ativo habilidade pra ver se não tem ninguém. Pra você não ser pego, desprevenido por alguém que tá campeirando na covardia. Chegou, aí já é ativante. Chegou ativante, já era. Tá, mano. Agora a questão é a seguinte. Será que esse cara saiu daqui ou será que ele tá aqui escondido ainda? Eu tô olhando pro alto, ninguém foi revivido. Nós temos duas situações aqui, galera. Que é a seguinte. Ou o cara está escondido aqui, ou simplesmente ele já saiu. Eu acho que é a primeira, que ele tá escondido. Porque esses caras são covardes. Eles gostam de ficar escondidos. Então o que que eu vou fazer? Vou dar uma voltinha pra cá pra poder pegar o loot dos caras que a gente eliminou, né? Porque o nosso loot aqui está fedorento. Já ativa... Ó, parafalo aqui. Delicinha. Já melhorou. Já ativei minha habilidade de novo. Tá marcando. Tem um cara ali, galera. Marcou. Tem um cara lá atrás. Não sei se vocês prestaram atenção ali na lojinha. Tá lá perto da lojinha o cara. Taca gelinho pra cá. Desintegrador de caneco. Ó, toma... Ô, delícia de mape 90. Mano, o loot já evoluiu tipo 200% de melhora. Já melhorou 200% o nosso loot, moleque. Tá, o Bart Simpson tá camperando aqui. Então agora é só pegar... Já... Uh, delicinha demais, meu parceiro. Agora... Tem até mais um silenciador aqui. Já peguei. Agora é só ir nessa direção. Ó, ó, ó. O bichinho, ó, bichinho. Não falei pra vocês que o malandragem tava escondidinho ali? Cadê? Aguenta ali. Vai. Cadê o bichinho? Oxi, bichinho. Oxi, oxi. Não é possível ir nós também. Não, meu filho. Então tá de parabéns. Tá de parabéns. Nota 0,01. 0,01. Tá, valeu. Pelo menos deu loot pra gente aqui, né? Já ativa a habilidade de novo. Só pra ver se ninguém mais apareceu aqui. Parece que não. Cara, essa combinação de habilidade tá muito boa, cara. Tá muito apelona. Essa combinação só perde pra eles, né? Porque atravessar gelo é a apelação absurda do jogo. Só perde pra combinação da eles. Porque aquela, meu amigo, aquela lá faz qualquer um chorar. Deixa eu dar um movimento Teddy pra cá. Só pra ver se não tem ninguém nessa área aqui. Tamo com quase top 10 já. Pô, a galera tá se eliminando rápido nessa partida aqui, hein, mané? Pô, mano. Aquela primeira partida tava linda demais, né? Sempre tem algum bug no jogo pra poder atrapalhar. Esses bugs no jogo é sacanagem, meu parceiro. Vamos avançar pra cá. Não tinha ninguém aqui. Então vamos pegar esse lançador e meter meu pé. Porque eu quero treta. Eu quero ação. Eu quero adrenalina. Ó, tem alguém pegando super drop lá na frente. Rapaziada, é pra lá que a gente vai, moleque. Super dropzão. O cara já pegou. Beleza, o cara vai tá de novo futurinho. Que vai ser ótimo pra gente, né? Já vamos chegar pegando o kill e o futuro de graça. Aí é delícia. Vou dar uma boa e velha rotacionada dela pra cá. Pra poder... Opa! Opa! Calma aí, filhão. Aí tu também tá brincando com perigo, né? Aí tu deu uma dedada no caneco do perigo, meu parceiro. Tomou deliciosamente. Agora a gente faz o quê? Pega o desintegradorzinho. Toma ali uma. Toma ali duas. Vai cair. Vai cair. Caiu delícia. Caiu fedendo. O amigo foi revivido. Caiu lá atrás. Acabei de ver. O amigo foi revivido ali. O que a gente faz agora? O amigo dele caiu do paraquedas lá atrás. Mas né? Se o cara tivesse caído na frente, eu tinha levado. O problema é o seguinte. Eu fiz barulho aqui, né? E tinha um maluco pegando super drop ali. Então a chance desse cara vir pra cá é grande. Eu tenho que prestar atenção. Aquele cara que foi revivido ali, certeza que ele vai vir em seco tentar pegar o loot do amigo. Eu só não quero tomar a coxinha do malandro que tá lá atrás do super drop. Então só dá uma olhada pra cá. Que é certeza que esse malandrinho... Opa! Não falei pra vocês que o bicho ia vir seco. O bicho veio desesperado. Valeu, filhão. Agora a gente já volta pra cá correndo pra gente não tomar a coxinha. Já estamos com seis kills. Tomar a coxinha agora ia ser ruim, né, moleque? E também o gajo já começou a bater. A gente não tem nem veículo. Mas né? Hoje tá lascado aqui nessa partida, hein, mano? Eu sei que a Kimbi Mazak nessa área vai ter gente. Porque é o cara do super drop e a equipe dele. Então já tem que chegar pra cá prestando atenção pra gente não se meter... Opa! Opa! Já tomou aquela sequência de parar pauzinha delícia. Já vem aqui, ó. Quebrando o carrinho do malandro só pra dar prejuízo no vagabundo mesmo. Ele tá marcadinho. Pena que não... Calma lá, calma lá. Gacha. Gacha, 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 gacha. Quietinho, quietinho. Quietinho. Tá, ele fugiu. Tu é covarde, rapaz. Tu é covarde. Tanga frouxa, safado. Tá, ele fugiu com meu loot, mané. Puts. Tava precisando do loot desse cara, rapaziada. E agora, mané? Tá, vamos avançar pra cá e dar uma olhada nessa área porque deve ter gente por aqui. E aí a gente brinca e a gente sai da... Opa, 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 meu parceiro. Aí tu também tá de sacanagem, né, meu filho? Tu gosta mesmo de chamar atenção. Tu gosta de chamar atenção. Tá, marcando o cara ali. Só tem ele. Então toma que toma. Que isso, opa, que cabeça miserável é? Que isso, mano? O Kappa tirou 29 de vida? Essa é uma cabeça lendária. Essa cabeça aí tem que botar no museu da cabeça de caixa d'água. Porque, meu amigo, o cara devia ser um alienígena. A cabeça do maluco devia ser de ET. Porque nunca vi alguém tancar tanto capa assim. Já pega o lootzão desse cara pra dar aquela fortalecida delícia. O desintegrador de caneco. Opa, calma lá. Tem alguém chegando. Aguenta, aguenta, aguenta. É o cara de carro. Ô, meu filho, tu tá também de sacanagem, né? Enquanto alguém não destruir teu carro, tu não vai tomar vergonha na cara. Tá, tem gente lá do outro lado. Tem esse maluco de carro. O disco só... Bum, moleque. Esse tava com o loot da sacanagem. Esse aqui tava com o loot da delícia. Mano, o cara tava de Skyrim MP5 nível 3. Aí o bicho fortaleceu demais. E a gente ia vencer a partida antes. Agora com esse loot, então, é game over pra todo mundo. Tem gente lá em cima. O cara do carro, eu não sei pra onde é que foi. Se tá desnorteado ainda, vagando por aí. O cara deve tá achando que é... Não, mano. Deixa eu destruir logo o carro desse cara aqui, que eu já não aguento mais. De dar uma rajadela frenética. Beleza, moleque. Já caiu fedendo demais. Já acabei com a alegria desse trouxa. Eu acho que ele tava fazendo Uber, né? Só pode ser. Porque o cara tá se movimentando tanto de carro, ele devia tá levando o passageiro do Uber. Ó, 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 ó. Olha ali, rapaz. Eu já tive habilidade. Eu tinha um cara escondidaço aqui no gás, mané. O cara no gás nos esconde de dinheiro. Ele deve tá tentando reviver. Isso aí é gado. Isso é gado. O cara tá dentro do gás tentando reviver alguém, mané. Isso aqui deve tá tentando reviver a novinha. Só pode ser. Gado safado, mané. Ô, malandrajo, ô, malandrajo. Essa novinha que tu tá revivendo aí é macho, rapaz. Essa novinha é um macho. Ela tá te enganando pra você poder jogar com ela e subir ponto, rapaz. Não seja enganado, não. Ô, meu filho, ô, meu filho. Eu tô tentando te avisar. Na hora que a tromba entrar aí no teu caneco, tu vai reclamar, rapaz. Oxe, o maluco lançou um lendário gelo de quatro. Vocês viram isso? O maluco tava de quatro, mandou um lendário gelo de quatro, mané. Rapaz, fazia tempo que eu não vi um lendário gelo de quatro, hein. Esse aqui foi... Tá, deixa eu pegar o loot desse cara aqui. Vem tacando os olhinhos, taquem os olhinhos, taquem os olhinhos, taquem os olhinhos. Aí ele ficou magoadinho, ele ficou magoadinho porque descobriu que a morena era um macho. Ele descobriu que a morena novinha dele era um macho peludo. Eu te avisei, filho, eu te avisei, rapaz. Que macho tenha gado sendo enganado no Free Fire. Mano, você... Ah, mano, o cara já usou o lançador. Todo mundo conhece alguém que já foi enganado por alguém que tava usando personagem feminino. Eu sei, rapaz. Se você não conhece alguém é porque você é essa pessoa que foi enganado. Você caiu no velho truque da novinha. Não pesca, não pesca não. Se você pescar é porque você já caiu no truque da novinha. Melhinho de safado. Tá, galera. Agora é o seguinte, meu amigo. A C fechou pra cá. O que eu vou fazer? Vou subir no segundo lado dessa casa só pra dar uma olhada em volta se não tem ninguém aqui. Porque só tem mais três pessoas. Se não tiver ninguém aqui, a galera vai tá ali em Plot Tower. Já chega ativando a habilidade. Cara, uma coisa que seria perfeito deles adicionarem seria você poder utilizar a habilidade ativa de dentro do carro. Tipo, isso daria uma ajuda tremenda. Quantas vezes você tava dentro do carro e teve que sair pra poder ativar a habilidade do Camir pra poder se curar? Ou ativar alguma outra habilidade? Por exemplo, aqui ó. A gente tá com essa habilidade de revelar inimigos. Já pensou a gente andando de carro? Revelando os inimigos? Que bagulho roubado que ia ser, meu amigo? Ô, Garena. Garena, me ouve, Garena. Bota um botão pra você ativar a habilidade ativa do lado de fora do carro. Pra quando você estiver utilizando o carro. Seria sensacional. Opa, tem gente ali atrás. Tem gente ali atrás. O que eu vou fazer? Só dar uma voltela pra cá pra gente poder pegar essa negativante aqui. E aí... Tá, três pessoas, galera. Tinha uma pessoa ali atirando na direção da ponte. Já tô revelando aqui em volta de mim. Não tem ninguém porque significa que a galera tá tudo ali em volta daquela casa, galera. A rapaziada tá tudo em volta daquelas casas ali. Então o que a gente vai fazer? Vamos sair daqui. Vamos meter o pé. E entrar dentro da safe. Só tô pegando informação. Se eu vi alguém, mas não consegui ver ninguém. Então a gente vai ter que avançar pra cá. E já se posicionar dentro dessa safe. Melhor posicionamento. A gente pegar uma casa de dois andares. No caso, a melhor casa é aquela que tem lá na frente, né? Pô, carro. Não faz isso comigo não, carro. O carro não consegue andar um metro sem bater, mané. O carro tá com defeito. Só pode ser. Caso é essa casa aqui que a gente vai pegar, rapaziada. Vamos vir pra cá e pegar o posicionamento zen dessa. Sai do carro, mãe. É isso. Já vem ativando aqui, ó. Não tá mostrando ninguém em volta. Show de bola. Não tá mostrando ninguém. Então já vamos subir aqui. Já coloco uma minazinha na sacanagem. E agora é só pegar informação de onde tiver inimigo. Opa. Calma lá. Apareceu. Aguenta o coração. Provavelmente essa janela aqui é horrorosa. Eu não consigo enxergar. Já deu uma rajadela no garotão. Vai finalizar, finalizar, finalizar. Ah, mano. O cara roubou minha kill. Eu não acredito nisso. Sempre tem um corno manso pra roubar minha kill. Toda partida. Tá, o cara tá pra cá, né? Ele tá... Opa, já revelei. Ele tá ali na frente. Não falei que o cara tava por aqui. Agora tu vai me pagar, vagabundo. Tu acha mesmo que vai roubar minha kill. Tá por ali. Calma lá, já vi. Já vai domando o razadela no saltitante. Valeu, meu filho. Finaliza logo. Show de bola. Falta uma única pessoa. Rapaziada, falta uma única pessoa. Agora o que a gente vai fazer? Só pegar informação. Como você fechou lá pra frente, já saltei daqui, né? Pra gente poder ir e se posicionar lá. Só falta essa última pessoalzinha. Ele deve estar pra cá. Se ele não tá ali onde a gente tava, ele deve estar aqui pra frente. Então, vamos avançante no parque sem. Opa. Opa. Tá por aqui. Ó o bichinho, bichinho. Deu uma argadela frenética, tá? Ele se trancou no gelo. Então vamos avançar pra cá. O que a gente vai fazer? Eu tenho... Eu tenho granada de bola. Eu vou fazer uma granada aqui, mano. Não quero nem saber. O outro fazer... Que desgraçado filho do macacal. Cara, carvalho do cacete, mano. Vocês viram? Olha o que. Em câmera lenta pra mostrar pra vocês, ó. Olha o hack. Ah, vai tomar no rabo, né? É sacanagem o negócio de denuncia essa doença caracudo do cacete. Ah, mano. Fala de sacanagem. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeozão. Então comenta aí o que vocês acharam. Se você é novo, se inscreve. Aproveita. Dá uma olhada no próximo vídeo que tá aparecendo aí pra vocês. Estou te esperando aí no próximo vídeo. Fui.